MÚSICA MÚSICA Ninguém se bateu! E é por isso que agora perdeu com o ego Se o jogo é difícil, você tá no seu cartucho Enquanto você assopra ele e deixa que eu descarrego Então você vai entender e agora você vai cair Ou seja, eu faço free e agora você vem feio É fácil cegar, falar que eu ganho a temporada Mas antes eu passei seis meses perdendo pro sorteio Um cartucho não, esse é o B-Gamer Freestyle não é cartucho, é bonito, ele é Blu-ray Você não tá entendendo, eu faço a parte Enquanto você descarrega, eu descarrego seu memória em card Eu tô no nível hard E o seu jogo é Midnight Club de Velocity Ele tá falando que ele aqui é Blu-ray Você vai tomar no Q e volta para Manson Foster Até porque eu sou mudante Eu vou lá pro X-Man, eu te amasso nesse instante O seu jogo não é um jogo que é de favela Como você não tem rima, pega um jogo de panela Jogo de panela, raia de tabela Esse cara amarela e agora faço o que é feito Na verdade é X-Man, ou seja, não manda bem Na verdade eu sou Scott, olhos vermelhos de outro jeito Agora que eu faço free, não é real você nem Scott Scott é outro MC, então tudo bem Só porque você fuma, acha que eu vou Você olha de maconha, meu olho é o Xaringan É o Xaringan, é o Xaringanja E mas você não manja E é por isso que eu faço o que é feito Falei de olho vermelho, ele lembrou da maconha Mas eu tava deprimido de ver, mano, desse jeito E aí, ó, manda uma bebida, mano Tá ligado, vem a R$0.75 de grito R$0.75, caralho Vem, girados em 3, 2, 1 1 a 0, meu mano sem flas Mas não se tá perdido porque é tudo que vai Eu não ouvi direito, tudo que vai Não importa o que você faça, sempre vão querer julgar Vai matar ou vai morrer Mesmo após o julgamento, você tem que ser você Vai morrer ou vai matar Vem, girados em 3, 2, 1 Imagina esse otário Canção falsa é sobre os amigos imaginário Mas sou mais diferente, pois eu causo euforia E as vozes da minha mente estão rimando melhor do que você faria Então para com isso, rima que causa agonia Batendo na sua mente, causando epifania E você não me para, pois minha rima é rara Olha na minha cara, eu batendo nesse cara, é covardia Então que você é um covarde Só que meu parceiro, eu te divido em parte Você entendeu que cê ganhou? Amigo imaginário é o que eu imaginei que era amigo e decepcionou Por isso que eu faço isso, isso eu acredito Hoje eu mato esse cara, eu amo ou admito Falou que tá depressivo ou que porcaria Se eu rimasse mal assim, eu também ficaria Ficaria, mas calma Sua rima é sem categoria Ou seja, eu vou mostrando e levando O meu talento, me divido em parte Sou exótico, eu brindero faz tempo Exótico assim não, eu não atrapalho Você não é exótico, a cara tá fora do baralho Mas se esse é o seu jogo, você é moleque Cê não tá fora do baralho, tá fora do meu deck Fora do deck, desse farelo E é por isso que agora no amarelo O meu freestyle é lindo e singelo Na verdade eu sou o Yugi, fico rico e lanço o disco de duelo Lanço o disco de duelo Até porque eu sei que aqui eu não te cancelo Enquanto você acha que é a raiz Eu sou o disco de duelo E olha a folha do duelo de MX É, a folha do duelo de MX Mas esse infeliz agora não fez por onde Na verdade eu sou o dragão E o dragão branco de olhos azuis Trocou a lente depois que fumou do bong Então você fuma do bong Só porque fumou maconha Acha que tá com um bonde Agora você vai tomar uns burro Pela sua ideia Cê não tá pra dragão, tá mais pra burro Aaaaaaah O é a princesa Lama, rapaz Lama, rapaz Lama, rapaz Lama, rapaz Lama, rapaz Lama, rapaz E 3, 2, 1 Terceiro, aonde Lama, rapaz Lama, rapaz Lama, rapaz Aê, parceiros Mano, aquele bit final Sabe com o que eu tô falando, né, parce? Lama, eu ia falar Olha lá que nós trocou ideia. É 4222, nem uma fita, nem uma fita. Nossa. Vai matar! Vai matar! Porra, nem uma se ensina, os trago vai ter que vencer. Vai morrer! Vai matar! Vai matar! E ninguém no gol! Vão! 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 Vai cair, cara! Vai cair, cara! Você não é esse cara! Você não é esse cara! Vão! 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 Eu colocando minha rima na faixa. Eu me expresso como eu me sinto. E é por isso esse cara agacha. Por isso que eu mostro aqui o eu lírico. Meu cara não passa. Você bate na massa. Ou seja, eu trouxe um espírito. Só que esse cara não tá entendendo como eu vou te matendo. Eu usando meu livre-arbítrio no jogo. Por isso, mano, você é bobo. E agora na amarelo. Livre-arbítrio. Tô tipo o arbítrio emicida. Levanto o cartão amarelo. E esse cara não vai passar por mim. E é por isso que agora conhece o inferno. Emicida trouxe o terno amarelo. Ou seja, eu sou máscara pra combinar com o terno. O livre-arbítrio eu também tenho. Assim como eu sou seu irmão. Esse é o bem do malo, mas eu uso como pensam. Você é maldição. Você não tá me entendendo porque você não faz esse ERP. Eu pergunto a você o que serve o livre-arbítrio na mão de quem não sabe o que fazer. Então não adianta. Você sabe que ri a gente espanca. Então hoje em dia tá de noite. Prepara que você vai virar minha janta. Você já tá até me entendendo. O porquê isso aqui que é preciso. Aguantela é meu lugar de alívio. Então hoje eu te expulso do paraíso. Eu sou do paraíso, mas dele agora eu me encontro. Por isso o memo sai no prejuízo. Agora meu mano vai ser sem desconto. Uma benção virou uma maldição. E é por isso você não é homem. Que é o exemplo disso, cuzão. Olha pra minha cara e enxerga meu nome. Eu enxergo o seu nome. Só que você nunca entendeu. Nessa batalha você não é o único que tem um nome. Você enxerga o meu. Você não tá entendendo animal. Você tem aqui, nós somos rival. Então você tem que entender que antes de você tem 16 MC igual. Eu falei do nome de sem flow. Que antes era uma adição. Por isso memo você vai cair. E agora você vai pro chão. Antes cara era o sem flow. E é por isso você se fudeu. Cara que era atirado por o seu sem flow. E tem vários que querem ter um flow igual o meu. Eu sou oposto. Tá ligado que... Demorou, demorou, demorou. Eu sei que eles querem ter um flow igual você. Só que sinceramente eu sou oposto. Pra quem quer ter flow igual você. No mínimo tem mau gosto. Mas não dá nada. Até porque eu faço a chacina. Eu te abri em qualquer esquina. Eu vi seu nome que é sem flow e sua rima. Sem rima. Tá bom. Então reage. Cê pode falar aqui de Crissier. Reage sem rádio. Jota sem rima. Por isso agora cê vai se fuder. Irmão, meu flow é chato. É por isso você é o arrombado. Na verdade em que se for do padrão. 100% original. Nada padronizado. Como nada padronizado. Se é o arrombado. Cê já começou padronizado. Cê já começou padronizado. Quando fala que tem flow e manda o quadrado. Então não dá nada meu parceiro. Até porque eu faço meu papel. Padrão as vezes é necessário. Que se for então vira o Xabuel. o Xabuel. O Xabuel. O Xabuel. O Xabuel. Meu mano sim. Meu mano sim. Para o Brasil. A voz. Faz muito, muito barulho para o motronizado. O nosso riage.